Essa é a AK de um dos desenvolvedores do CSGO, o cara colou 4 Conspiracy Club holográficos em sua AK-47 Jungle Spray. O post tá no Twitter do Gabe Follower, que é hoje o maior informante a respeito de notícias, atualizações relacionadas a Cersei 2 do CSGO. A assertividade desse cara é muito alta, ele sempre vaza algumas coisas, datas que realmente acontecem. E o fato dele ter vazado isso aqui mostra pra gente que não somos apenas nós que queremos a Cersei 2. Os desenvolvedores do CSGO também tá cansados já de trabalhar nessa atualização e eles também querem que saia logo pro público. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. O melhor Crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 30. Clique na descrição. Apesar da skin existir e tá sendo utilizada realmente pra jogar, o Gabe Follower de alguma forma descobriu onde que esse desenvolvedor tava jogando, qual partida, foi lá e analisou, viu a voz da desenvolvedora e tal. Mas essa skin, até onde a gente consegue rastrear, ela não existe. Das duas, uma. Ou é uma skin criada apenas para o desenvolvedor utilizar, sem flow, sem nada do tipo. Ou então ele deixou o inventário privado. Eu já tava querendo fazer um craft, já que eu gostei dessa brincadeira. Esses dias fiz um craft na minha USP Print Stream. E aproveitei a deixa. Não é só o vencedor que vai ter uma skin com adesivos da Cersei 2, não. Comprei 4 Conspiracy Club holográficos. E que adesivo louco, na moral. Combinação de cor muito legal, não é um efeito holográfico que é super, hiper, mega trabalhado. É um efeito holográfico básico, digamos assim. Mas, pô, eu gostei de fazer esse craft aqui. Ainda não raspei os 4 diamantes, provavelmente vou raspar em breve. Antes, eu quero escolher uma skin. Eu tinha comentado com vocês, seria ou essa Mac 10 Disco, ou então essa Galil Sugar Rush. Mas, aí me veio na cabeça. Cara, essa Mac 10, ela meio que já tem um efeito holográfico, um efeito RGB próprio dela, né. E ela vai trocando de cor, se liga só. É uma arma muito maneira, essa skin discoteca aqui, da Mac 10. Ela é realmente diferenciada, se liga só. Ela vai trocando de cor, né. Quando você tá com ela aqui, normal, ela é metade azul, ciana, metade verde, um pouquinho de amarelo. Aí, quando você inspeciona, ela se transforma numa skin rosa, mano. Eu acho que também deve reagir de acordo com a luz do ambiente, né. A gente vai testar já, já. Mas, antes, vamos completar essa skin aqui, mano. Como uma forma também de protestar. Quero a Source 2. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colar os adesivos e depois eu vou falar pra vocês o que eu espero que aconteça em relação a Source 2. Datas, atualizações do CSGO Major e tudo mais. Vamos lá. Só não posso aplicar na skin errada. Deixa eu selecionar aqui. Exatamente a Mac 10. Beleza. Vamos colar aqui. Eu tenho certeza que vai ficar bom. A gente já, já vai conferir como é que fica. Beleza. Segundo adesivinho aqui, aplicado. Ó, já tá tomando forma. Eu acho que esse craft vai ficar muito bom, cara. Eu acho que as cores do adesivo, ó. Que é rosa, verde e tal. Vai combinar. Vamos ver em game. Vamos ver em game. Pronto, craft finalizado. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou diferenciado. Tava precisando de uma skinzinha assim pra inventar. Vamos comprar aqui na base. Pronto. Ó, eu acho que já vai combinar com a minha Glock, mano. Que é bem nessa pegada aí, né. Page com um monte de adesivo. Também é holográfico. Troca de cor. E tá aqui então. Ô, louco. Ficou muito bom. Ficou melhor do que eu esperava. Olha só, rapaz. Eu quero testar esse adesivo e essa arma. Numas iluminações diferentes e tal. Mas aí, mano. Eu gostei pra caramba, sinceramente. Foi um craft simples. Mas é uma skin especial. Eu comprei ela com float 0.003. Paguei caro, mano. Overpay. Alto. E pra colar adesivos tem que ser float bom. Eu tô ligado que esse mapa seed. Tem alguns spots com iluminações diferentes. Alguns locais, tipo assim, com luzes vermelhas e tal. Aqui já dá pra gente ver. Ó, se liga só. Será que aqui com a luzinha... A luzinha amarela ou branca não vai dar nada. Mas a gente tem aqui numa localização secreta, aqui. Essa luz vermelha. Caraca, parece outra arma. Olha isso, velho. Ficou muito louco, mano. Ficou bem diferente. Ela tá, tipo, azul. Que bagulho louco. Caraca, velho. Ela realmente tem um efeito RGB, né, mano? Muito louca. Ó, a gente tem aqui nessa escada também uma outra luz. E me deu aqui um contraste. Pô, ficou muito louco essa MAC 10, cara. Eu gostei demais. É uma skin que... Eu não vou tirar esse adesivo dessa MAC 10 aqui nunca, velho. Gostei demais mesmo. Ó, eu entrei aqui dentro desse... Desse... Desse atubulação aqui. Também tem uma luz meio vermelha. Cara, que skin foda que eu cobri no inventário. Ficou mais foda ainda com os adesivos, né? Mas aí, tô com essa ideia. O que vocês acham? Colar adesivo em todas as skins do meu inventário. Deixar nada sem sticker, mano. Essa daqui foi a segunda, né? A primeira foi a USPzinha, mano. Essa daqui, né? Que eu ainda vou raspar e tal. Inclusive, tem um vídeo pra vocês verem. Tenho ainda. O que eu preciso fazer? Colar alguma coisa na minha Desert Eagle nova, né? Essa Print Stream. Deixa nos comentários qual adesivo que eu posso aplicar aqui, mano. Eu não tenho certeza ainda nem que tipo de adesivo que eu quero colar. Se vai ser holográfico, se vai ser glitter ou se a gente cola os novos adesivos lenticulares. E caçando o meu inventário, ainda tem outras skins vazias que podem receber adesivos, né? Essa Poseidon aqui, ela é muito louca. Dá pra gente fazer um craft também na minha Galil, colar alguma parada. No geral, eu gostei muito, muito, muito desses adesivos novos. Eu queria colar Magic Rush Ball em alguma skin minha. Possivelmente colar também o adesivo da Cable holográfico. Que tá muito foda. Talvez na Desert Eagle ou Print Swing. E o Living Day Station também eu gostei, mano. Eu gostei. Bom, deixa aí nos comentários que o craft você acha que eu devo fazer em skins aí do meu inventário. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. Foi mais curtinho mesmo, só pra gente fazer esse craft aí, conspirando a respeito da Cersei 2. E o que que eu acho que vai acontecer no CSGO? Guys, eu penso que a gente vai ter o Major do Rio. Sem nenhuma atualização antes dele. Até mesmo pra não mudar o gameplay, pra não mudar o meta do CSGO. Então acredito muito que até o meio de julho do Rio não vão ter novidades no CS. Agora, depois disso, eu acho que nos aguarda operação com novas coleções. Principalmente da Tuscan. Eu acho que Tuscan no Bisbridge. Cada um desses mapas vai ter a sua própria coleção. Que vai ser estreada na próxima operação do CSGO. E aí, galera. Depois dessa operação, pro finalzinho do ano ou pro comecinho de 2023. A gente provavelmente pode ter a atualização CSGO Reborn. Trazendo a beta da Cersei 2 num launcher separado. Enquanto a gente continua com o launcher padrão. Que a gente joga com o CSGO na Cersei Engine. Então, pelo menos eu acho que é isso que nos aguarda, né? A gente teve aí os mapas novos, inclusive de Wingman. E a gente teve Train 2021, Mirage 2021, Dust 2 2021, Vertigo 2021. Em 2018, a gente teve a coleção da Inferno e a coleção da Nuke. Se for parar pra ver, a coleção da Cache já tá bem antiga. Então, a gente poderia ter Cache 2022. Ou então, no lugar da Cache, talvez a Overpass faça mais sentido. Já que a última coleção da Overpass foi em 2014. De qualquer jeito, pode ser só a Cache. Pode ser tanto a Cache quanto a Overpass 2022. Tuscan, Anubis e Breach 2022. E com quatro coleções, já dá pra ter uma operação. Assim como a gente teve em 2021. Na última operação do CSGO, a Riptide. Nós já temos influenciadores como o X Mercy. Pensando, possivelmente, que a próxima operação deva ser relacionada a animais. E sempre é um predador. Então, ele mesmo falou aqui. Na Operação Shattered Web, foi a Aranha. Que ela é um predador. A gente teve depois Broken Fang. A Cobra e o Jaguar. Predadores. A Operação Riptide. Foi um tubarão. Predador. E aí, aparentemente, também, teve um vazamento aqui. Que dois Map Makers vazaram aqui. Um banner, velho. Olha só isso daqui. Operation Black Bear, mano. O urso é um predador, né, mano? Um bicho forte, velho. Será que isso aqui é uma imagem real? Legite, né? Ou eles inventaram? A gente vê no próximo vídeo aqui no canal. Deixa o like aí também. Tamo junto. Falou!